Se o povo de Belo Horizonte me levar para o segundo turno, nós vamos tirar essa amostrada e botar esses políticos todos desempregados, para eles poderem ver, para eles poderem ver como é que é dever, como é que é sofrer, quando não está pendurado num cabinho de emprego. Chega de político, é hora de Calil. Quem liga para BH digita 31 na urna dia 2. Calil Prefeito.